Todo espaço pede vida, cada um a sua maneira. Uns pedem uma vida mais tranquila, outros uma vida mais agitada. Tem uns que pedem por uma vida mais natureza. E também uns que pedem outras vidas. Pra ocupar o seu espaço com vida, primeiro você precisa ocupar com a sua alma. CIC, ocupe seu espaço. Cic, ocupe seu espaço.